Fala rapaziada, beleza? Lubey aqui e vou fazer uns sorteios aí no evento novo de estrelinha aí de roleta para vocês. Vamos ver como que tá o hate dessa desgraça. Eu vou rodar 100 vezes aqui no bagulho de pular o negócio aqui, né? De pular animação. Vamos ver o que pode vir de bom. Então é uma deseja em sorte. Eu tô com bastante cupom. Eu tô com um pouco de lingote também. Então vamos ver se tá vindo uns premizinhos da hora, né, mano? Vem bastante selamento, né? Como sempre, tá vindo muito selamento nessa desgraça. Vamos ver aqui. Opa, magatama é top, hein, mano? Aí eu já curti. Aí já é nice. Duas magatama, magatama feio. Caralho. Aí tá bom, mano. Aí tá legal. Vamos ver aqui na terceira rodada, o que que vem de bom. Eu tô querendo pegar o narutinho, né, mano? O meu narutinho é bem zoado. O meu naruto tá duas estrelas ainda. Se eu pegasse ele três estrelas, seria muito top. Mas eu não tenho muita esperança de pegar ele não, mano. O rate dele é bem zoado, bem baixo. Falta 60 rodadas aí. Vamos ver o que a gente pode pegar de bom. Peguei bastante magatama, né? Tá legal isso. Eu que tô precisando de magatama arco-íris nível 5. Aí não vem nada de 10 estrelas ainda. Falta 40 rodadas. Meus cupons tá indo embora. Só três estrelas, ó. Mas três estrelas ainda é melhor do que ficar pegando um selamento, né, mano? Ficar pegando bagulho de invocação. Aí, ó. Mais um selamento. Dois selamento. Invocação pra caralho. Três selamento. Vamos ver o que mais vem aqui. Será que essa é a última? Ó, acho que essa é a penúltima rodada minha. Ó, vem bagulho de cinco estrelas. A última rodada, né, mano? Vamos ver aqui que pode vir. Cadê o narutinho, mano? Eu queria o narutinho feio. Não veio não, porque senão apareceria o quadradinho dele aqui do lado. Vamos trocar por... por refino? Eu já tento upar o refino aqui com vocês. Tá faltando um pouco pro meu refino upar. Quem sabe eu consiga upar agora, né? Eu quero botar no 10. Eu não tenho nenhum no 10, mano. Aí a zoada, né? Ó, veio... Eu deu pra trocar por 81, mano. 81 é bom, hein? 81 é nice. Eu tenho pra rodar ainda mais uns dois dias aí. Cadê o bagulho do Cefino aqui? Cadê o que tá top? Olha aqui, feio. Olha o tamanho dessa barra pegando fogo, moleque. Quem sabe no 800 upa, né? Vamos colocando aqui de um em um. Ô, se upar vai ser o canal, mano. Ah, espero que upa aí com vocês. Eu já tô até desanimado já desse... desse refino 10 aqui. Não sei como que tem gente que tem tanto refino 10, mano. Porque o bagulho é bem zoado. É bem difícil colocar no 10. E o bagulho não vai, feio. Olha lá como... olha como o bagulho sobe. E não vem refino 10, mano. Não upa essa porra. Já tamo na casa dos 800 quase aí. E nada de upa, tá desgrama, mano. Olha isso, feio. Ô, dá até uma tristeza, né, mano. É muito refino aí no pussaco. Vocês tão ligado, ó. 814 de mil, mano. O bagulho não sobe nem fudendo. Fudendo. Ai, que desgraça. Que sacanagem. Ai, tem a rodada daquele bagulho de recarga, né, feio. Vamos rodar também. Já roda a porra toda. Vou lá a animação. Tenho 17 rodada aqui. Tentar pegar uns 500 cupons. Eita porra, moleque. Peguei Killer Bee, feio. Ah, não. Não acredito, feio. Que da hora, mano. Killer Bee é nice, hein. Vou colocar ele 40 estrelas. Essa desgraça. 50 cupons. 30 cupons. Dois polimentos. Pachar na bunda. Chave da caverna. Mais chave da caverna. Cadê os cupons, mano? Ah, eu queria cupom, mano. Eu queria 500 cupons. Vai me dar 500 cupons. 30? Vai tomar no cu, na moral. 50 cupons. Ah, não. Ai, meu Deus. Isso é a última rodada, feia. Ah, velho. 30 cupons, mano. Aí é roleplay demais. Mas é pra gente juntar um pouquinho de cupom, né? Essa desgraça desse caralho. Ah, melhor que nada. Peguei o Killer Bee, hein. Killer Bee não tá zerado, não, galera. Vai na fé aí. Se você quiser um Killer Bee 5 estrelas. Roda essa roleta aí que tá dando bom pra quem quer Killer Bee. Então agradeço aí pra quem assistiu o vídeo. E até o próximo vídeo, mano. Valeu.